O que é a décima vez que visito o Estado de Goiás? Uma das primeiras viagens, juntamente com o ministro Tarcísio, para assinar o início da conclusão da Ferrovia Norte-Sul. Uma ferrovia de 4.100 quilômetros, que faltavam 1.500 quilômetros. A gente completar essa coluna vertebral do modal ferroviário do Brasil. Lá do Pouco de Itaqui, do Maranhão, o deputado Aluísio Mendes, passando por Tocantins, nosso Goiás, terminando ali em Santos, São Paulo. Nós acreditamos que esse Brasil, presidente, pode ser melhor. Acreditamos na lei da semeadura. A lei da semeadura é muito simples. Eu estou feliz com a minha colheita. Eu continuo plantando a mesma coisa. Mas se eu entendo que a minha colheita pode ser diferente, eu preciso de mudar a minha plantação. E é por isso, presidente, que esse exército está aqui. Porque nós acreditamos que essa colheita pode ser diferente e a sua digital já está iniciada nesse Projeto Brasil. Hoje eu sou líder da bancada do PSC da Câmara. Nós somos 12 deputados federais. É a bancada mais fiel aos projetos do governo nessa legislatura. Para vocês terem uma ideia, nós temos votado 99% dos projetos do governo federal. O que eu quero é esse 1% que está faltando também. Nós queremos é 100% dos votos do PSC, dos projetos do governo federal, que são projetos para o bem do nosso país. O que eu quero é isso?